Oi, minha gente, que alegria estar aqui com vocês. Nós vamos começar mais uma Estação Plural e hoje o programa está inspirador. Eu sou Ellen Oléria e aqui comigo estão Fefito e Mel para receber uma convidada grandiosa. Mas antes de apresentá-la, eu quero visitar alguns aprendizados da personagem do romance Ponciá Vicêncio, Luandi. Só para a gente entrar com ela ali no estado de encantamento que nossa convidada elabora com seu arranjo de palavras. Luandi descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria, era preciso autorizar o texto da própria vida. Assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus e que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. Senhoras e senhores, Conceição Evaristo, nossa escritora predileta. Bem-vinda, Conceição. Obrigada. Obrigada, Luiz, pela presença. Eu que agradeço. Que linda. Minha gente, a Conceição Evaristo é uma poderosa mulher brasileira de Minas Gerais, mas foi no Rio, no Rio de Janeiro, que ela construiu uma sólida carreira acadêmica. Mestra em literatura brasileira pela PUC do Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Conceição Evaristo, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o conceito de escrevivência e memória que você tanto fala na sua obra? Olha, é interessante porque quando eu usei o termo escrevivência, o professor Eduardo de Assis, que é um estudioso de literatura afro-brasileira, ele disse que eu criei um conceito. Mas, se é um conceito, ele tem como imagem todo um processo histórico que as africanas e suas descendentes escravizadas no Brasil passaram. Na verdade, ele nasce do seguinte, quando eu estou escrevendo e quando outras mulheres negras estão escrevendo, me vem muito na memória a função que as mulheres africanas dentro das casas grandes escravizadas, a função que essas mulheres tinham de contar histórias para adormecer os da casa grandes. A prole era adormecida com as mães pretas contando histórias. Então, eram histórias para adormecer. E quando eu digo que os nossos textos, ele tenta borrar essa imagem, nós não escrevemos para adormecer os da casa grandes. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonos injustos. E essa escrevivência, ela vai partir, ela toma como mote de criação justamente a vivência. Ou a vivência do ponto de vida pessoal mesmo, ou a vivência do ponto de vista coletivo. E, quer dizer, essa vivência das mulheres negras, não só das mulheres negras, mas a vivência dos africanos e seus descendentes no Brasil. A gente estava comentando sobre um texto da Toni Morrison, que numa fala, ela diz que a escrita das mulheres negras, seja na ficção ou mesmo nos diários, nos registros do próprio cotidiano, elas extrapolam a dimensão da ficção. Porque como a gente não se vê espelhada na história, nos livros de história, a gente tem nesses registros uma reconstrução da nossa própria imagem, o que a gente não vê nos livros. E eu fico muito feliz de a gente poder se encontrar em tantos textos assim como os teus. Eu queria perguntar para você aí de casa, e quando a escrevivência é multiplicada em tantas outras escrevivências? Pois é isso mesmo, Estação Plural foi conferir a Ocupação Conceição Evaristo, uma exposição que passeia pela vida e obra da nossa poetisa e romancista. Vamos ver? Eu penso que ela é uma mulher negra, mulher, que tem muito a ensinar para mim. Tanto de um campo que é meu como mulher, e como pensar mulher hoje em dia, o papel dela dentro dessa sociedade, mas também sobre o papel de protagonismo do negro, a sua atuação e um pouco da gente imaginar dentro dos nossos privilégios o que a gente pode fazer para estar lado a lado nessa lua. Eu chamei três artistas visuais, mulheres, negras, a Rita Damasceno, a Janaína Barros e a Lídia Lisboa para que elas interpretassem poeticamente o trabalho da Conceição. Então a Conceição pode ser representada poeticamente também de três maneiras diferentes, com três trabalhos diferentes, feitos especialmente para a exposição. Eu acho que o maior desafio da Ocupação Conceição Evaristo, eu acho que é um desafio inclusive muito bonito. A Conceição sempre nos contou que ela é uma mulher que nasceu de uma tradição oral, por isso que ela fala tanto dessas escrevivências, porque a mãe dela contava histórias para eles quando eles eram pequenos, a mãe dela trazia a tradição oral africana através dessas histórias, então ela brinca que ela é escritora das escrevivências da mãe. Então a gente sempre imaginou que nesse espaço não precisariam conter muitas obras de Conceição, precisaria conter o universo da literatura da Conceição e a voz potente da Conceição através dessa grande contadora de histórias que ela é, porque ela é. A Conceição é um farol que guia a gente, um farol. Ela ilumina o nosso viver, o nosso estar no mundo. Você pode falar um pouquinho para a gente, Conceição, sobre essa presença do feminino na sua obra? Como você encontra essas memórias e traz para o seu texto? Uma vez uma professora também lendo meus textos, ela falou, até me parabenizando, seus textos têm um ponto de vista muito feminino. Como as mulheres são presentes no seu texto? Porque eu não tinha percebido. Isso tem uns 20 anos. Na verdade, naquele momento, essas mulheres apareciam, essas personagens femininas, apareciam no meu texto e de uma forma muito natural. Depois disso, à medida que você vai escrevendo também, que as pessoas vão lendo seus textos, vão fazendo críticas aos seus textos, eu passei a trabalhar conscientemente. Por exemplo, quando eu escrevo em Submissas, Lágrimas de Mulheres, eu quis colocar os textos com nomes de mulheres, os títulos dos contos, todos são nomes de mulheres. E isso, sem sombra de dúvida, é muito marcado pela presença das mulheres na minha família. Eu fui educada por mulheres, que é uma história muito comum. Mãe, tia, primas. Então, todo o entorno, eu digo mesmo, como eu ouvi conversa de mulheres. Isso tudo contamina a minha literatura. E no caso das mulheres negras, quer dizer, colocar essas mulheres como protagonistas das histórias, é um projeto mesmo da minha escrita, para justamente confrontar uma outra escrita em que as mulheres negras não aparecem como musas, ou quando aparecem, são sempre aquelas musas sexualizadas, como é o caso de Rita Baiana, Gabriela Cravo e Canela, tanto na literatura como na história, como que se constrói Chica da Silva. Então, hoje, não sou eu, outras escritoras negras, a gente tem esse projeto literário de dar um outro papel para essa personagem negra. Eu acho tão interessante que você tenha abordado a representação da mulher negra, porque você falou numa entrevista recentemente que, além da mulher negra ser sexualizada, às vezes ela é encarada como aquela mulher que abnega, né? Que se livra da sua vida, dedica toda a sua vida ao patrão, a cuidar da família do patrão. E, normalmente, essas personagens negras, quando retratadas na nossa ficção, elas são inférteis. E eles negam também a família. Demorou muito para você perceber que a mulher negra estava sempre representada dentro desse nicho? Olha, elaborar isso demorou mais, mas, por exemplo, na minha graduação, isso nos anos 70 ainda, o que a gente poderia pensar como TCC foi justamente eu trabalhei com a representação do personagem negro na literatura brasileira. Agora, é todo um processo também de amadurecimento, até chegar nesse ponto de observação da negação das mulheres negras como pessoas que fecundam. Fecundam tanto do ponto de vista físico, como também são pessoas que fecundam, são personagens que fecundam do ponto de vista da emoção, do ponto de vista da criação de pensamento, que é normalmente a representação das mulheres negras. Aí eu vou voltar outra vez à Gabriela Cravo e Canela, né? Que é uma personagem que foi criada também sob essa perspectiva de uma mulher que não conseguia entender nem as regras sociais. As básicas, né? É, então são, tanto para a representação do homem negro, né? Aquele estereótipo também que o homem negro é hipersexualizado, isso também acontece na criação das mulheres negras. É muito cruel, na verdade, né? Porque o homem negro também, além de ser hipersexualizado, normalmente é um malandro. Isso, isso. Por vez, bêbado. Isso, preguiçoso, né? E as mulheres negras também são as mulheres boas, boas de cama, são as mulheres também potencialmente perigosas. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, José Lins do Rego, né? Tem lá, as mulheres negras são aquelas que vão iniciar, inclusive os da Casa Grande, nas práticas sexuais, né? E impor-se a Vicêncio traz isso também, né? A patroa percebe que o rapazinho se inicia sexualmente com Bilisa. Para ela, tudo bem. E a minha mãe conta que ela vem de uma época em que realmente era comum os patrões e os filhos deles buscarem as empregadas nos quartos. E que é uma prática, isso é uma herança do período da escravidão, em que a mulher negra não era dona do corpo dela, né? Ela era objeto do ponto de vista da economia, porque era aquela mulher que trabalhava, e era objeto também do ponto de vista do prazer. Você falou do homem negro e dessa marca no trabalho da Conceição, e eu estou lembrando de um personagem num conto seu, que é um homem negro, acho que o nome dele é Kim Bah. Kim Bah, os amores de Kim Bah. Os amores de Kim Bah. E é um homem negro que você descreve ele como um homem muito bonito, que é inclusive apreciado pelas pessoas, várias mulheres chegam até ele, vários homens chegam até ele. E como ele dialoga com a dimensão do feminino mesmo no próprio corpo. Você conta umas coisas dele ao redor, com as irmãs, com a mãe, com o barulho na casa, né? Como ele se incomoda e sonha com outra vida. Aí isso dá uma complexidade para o personagem, que tira ele de uma dimensão só e apenas sexual, né? Ele ganha vida. Que eu acho, não, é uma marca da literatura produzida tanto por homens e mulheres negras, e aí vem uma outra discussão, que é a questão se existiria uma literatura afro-brasileira ou não. Mas uma marca dessa autoria negra é restituir uma humanidade para esse personagem que normalmente essa literatura já canônica ou essa literatura produzida a partir do olhar das culturas hegemônicas, essa literatura ela não cria. Por exemplo, se a gente for pensar a ausência de fala também para o personagem negro. Tem um romance muito interessante brasileiro que é São Bernardo de Graciliano Ramos. E o que mais me chamou a atenção nesse romance é que ele tem um personagem que se chama Cassimiro e que, na verdade, é um romance criado, já escrito na República. E a gente tem a impressão que ele seria ambientado ainda na época da escravidão por causa de Cassimiro. Cassimiro, ele realmente representa aquele escravo fiel, o pai João, aquele que deu a vida para os senhores. E dois estereótipos aí são bem explícitos nesse texto. Um é a infantilização do sujeito negro. É como se o negro tivesse a mentalidade de criança. Então, tem uma criança nesse romance que ela é um menino frágil e que, inclusive, não está dentro do imaginário do pai Machão. Ele acredita que aquele menino é pálido, que o menino é meio molinho. A única pessoa que consegue entrar em contato com essa criança é este Cassimiro, porque os dois estão par a par. O Cassimiro é tão infantil como esse menino. Mas o mais interessante nisso, para a gente observar, é que a narrativa diz que o Cassimiro não tem linguagem. Ele não sabe falar. Ele emite alguns sons. Ele é um verdadeiro cão de guarda. Usa esses termos. E o Cassimiro, quando ele está feliz, o máximo que ele consegue fazer é aboiar. Estou chocado. Sim. São Bernardo. Quando a gente pensa que o que diferencia o sujeito humano do animal é justamente o dom da linguagem, Uma literatura que negue ao personagem negro esse dom da linguagem é uma literatura que continua animalizando essa personagem. Sim. Entende? É brutal isso aí. Eu queria pedir para você compartilhar com a gente um pedacinho do teu texto. O que tocar no seu coração aí. Bom, eu escolhi assim, aleatoriamente, abri, então saiu falando sobre Maria Nova, que é a personagem menina que narra em Berço da Memória. A menina crescia. Crescia violentamente por dentro. Era magra e esguia. Seus ossinhos do ombro ameaçavam a furar o vestidinho tão gasto. Maria Nova estava sendo forjada a ferro e a fogo. A vida não brincava com ela e nem ela brincava com a vida. Ela, tão nova, já vivia mesmo. Muita coisa, nada ainda, talvez ela já tivesse definido. Sabia, porém, que aquela dor toda não era só sua. Era impossível carregar nos anos e anos tudo aquilo sobre os obros. Sabia de vidas acontecendo no silêncio. Sabia que era preciso pôr tudo para fora. Porém, como, como, Maria Nova estava sendo forjada a ferro e a fogo. Essa menina, o tempo todo, ela busca, ela nasce também. Quer dizer, na verdade, eu tenho dito que esse livro aqui, Becos da Memória, nada que está escrito aqui é verdade. Nada que está escrito aqui é mentira. Eu tenho dito que são ficções da memória. E Maria Nova, acho que de tudo que eu escrevi, Maria Nova é a personagem que mais se aproxima de mim. Não tem como negar isso. Porque aquela menina, ela narra toda a vivência dela na favela. E essa menina, um dia, descobre que ela vai ser escritora. Que vai ser através da escrita que ela vai dar voz à coletividade onde ela nasceu e criou. Gratidão, é o que a gente pode dizer. Gratidão e gratidão. Estação Plural, minha gente, está com toda a força de Conceição Evaristo aqui. E porque as palavras dela são um lugar de encontro para nós, eu te convido, fica com a gente. Nós vamos ali recuperar o fôlego e nós voltamos já. Próximo bloco tem mais, segura. Oi, minha gente, tudo bem com você? Como é que está tudo lindo? Pois nós estamos de volta com a nossa Estação Plural para lá de inspirador. Perdeu o primeiro bloco? Ou o programa anterior? É só entrar na rede, entra lá no nosso Facebook, acessa tudo o que você precisar. É só digitar Estação Plural no YouTube também para ver tudo o que você não viu. Eu, Candy Mel, ou Mel Gonçalves, eu estou super inspirada no dia de hoje com a nossa convidada que é a divina escritora Conceição Evaristo. No primeiro bloco, a gente falou sobre escrita, de nossas vidas, sobre memória, sobre tempo, e agora a gente vai falar sobre espaços. Estação Plural foi conhecer o Aparelho Aluzia, um espaço de cultura e de memória e de resistência negra cravado no centro da nossa cidade de São Paulo. Quer ver? Bem-vindas à Aparelho Aluzia, espaço de criação, circulação e mediação de artes negras. É o nosso quilombo urbano. É um espaço que... É uma grande instalação, na verdade, isso daqui, né? É um espaço físico que fala sobre muitas coisas que dizem respeito à historicidade e às artes e à militância do povo negro. Uma questão superimportante do espaço, dessa composição, dos objetos, das obras de arte, etc., que diz respeito a um posicionamento também político-estético, que é o seguinte, você vê que tem muita coisa, né? As coisas aparentemente amontoadas e uma coisa junto da outra, muitas peças diferentes e tal, mas isso é porque eu acredito na liberdade do olhar, na libertação do olhar. E, obviamente, as pessoas começam a vir, elas começam a ver o que acontece aqui dentro. E quando elas começam a observar o que tem aqui dentro, elas começam a aderir, a compartilhar, elas começam a dizer que faz sentido. As pessoas não negras, elas precisam negociar o pertencimento aqui dentro, porque a gente preza pela manutenção dessa experiência e desse lugar de fortalecimento da negritude. Espero o que está acontecendo, espero o que está vivendo, espero que... Vida longa, espero que... Eu espero os pretas e os pretos que venham aqui saiam mais fortalecidos, se curem das feridas, ou pelo menos amenizem as dores de estar cotidianamente tendo que enfrentar uma sociedade racista. É muito bacana, né, esse espaço. Eu queria perguntar para a Conceição qual é a sua relação com esse local. Me agrada muito, porque eu acho que nós padecemos de falta de espaço que a gente pode considerar como o nosso. Eu não sei como é aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, quer dizer, a periferia ou a Zona Norte é marcadamente negra e pobre. E os poucos negros que podem estar nos espaços, por exemplo, da Zona Sul, são raros. Por exemplo, você entra em determinados restaurantes no Rio de Janeiro, você conta no dedo quem são as pessoas negras que estão ali. Você vai, por exemplo, em determinados espaços culturais mesmo, até centros culturais, você vai ver sempre uma maioria branca. Conceição, a gente, você está falando, não sabe como funciona em São Paulo, mas eu tenho percebido, a gente viaja, tem oportunidade de viajar, trabalho, né, a gente canta em alguns lugares e a gente visita os restaurantes, é essa mesmíssima realidade. Tem determinados bairros que você não consegue ver um contingente colorido. Aí você atravessa, né, você atravessa a rua, as pessoas começam a aparecer com maior diversidade. Aí você tem outras dimensões de corpos também. Isso acontece na Paraíba, isso acontece em Belém do Pará. Você está no centro, você vê pessoas majoritariamente brancas, nos shoppings, nos restaurantes, principalmente os mais caros. quando a gente vai saindo do centro e até entrando em outros distritos, a gente vai vendo que existe, de fato, um apagamento da negritude nos grandes centros, principalmente onde há a maior concentração de renda. Aí, nos bairros mais pobres, a gente tem um número maior de pessoas negras. Por isso é que eu acho importante a gente ter o aparelho no centro de São Paulo, né? É muito importante. Eu sinto o centro, hoje em dia, sendo um lugar, um início de uma democracia. assim, de fato, democrática de acesso para todo mundo e tudo. Porque eu vejo essa gama de cores e sabores de pessoas e tudo. Quando se diz do quilombo urbano, e acho que a gente tem sempre de afirmar que esses momentos ou que esses espaços nossos são espaços de quilombos, e, porque há uma tendência também, toda vez que o sujeito excluído se organiza coletivamente, há uma tendência de dizer que é gueto, que as pessoas estão, né, se guetizando. E aí eu gosto muito do que Miriam Alves fala, Miriam Alves, daqui de São Paulo, né, escritora daqui de São Paulo. A Miriam, ela faz uma diferença entre quilombo e gueto. porque gueto é o espaço que você vai quando o outro te manda, né, o outro te exclui, o outro cria o espaço para, cria, pela força, pela força da dominação, ele cria um outro espaço para você. Então você é obrigado a ir para o gueto. O quilombo é um espaço de escolha. Eu escolho ir para o quilombo, eu escolho estar entre os meus, né, eu escolho, me afirmar a partir de um espaço auto-construído. Vem até pelo próprio nome, né? Isso, isso. Você deu o nome do lugar onde você vai pertencer. Justamente. Então eu acho que afirmar esse espaço como espaço simbólico e também prático que aí quando o branco que queira ir, ele vai ter que negociar, ele vai ter de perceber que ele está entrando num espaço que não é mais do comando dele, entende? Eu gosto muito dessa ideia do aparelho. Eu também gosto, eu acho que é respeito. É, é respeito. A gente sabe que todo esse papo sobre território negro e LGBT remete a uma divisão histórica e racial dos espaços da sociedade, onde os homens cis, brancos, héteros e classe média são destinados aos lugares de poder e de privilégio, enquanto as mulheres e a população negra e a população LGBT sobram nos espaços mais marginalizados. Mas a gente tem como mudar esse quadro, não é mesmo? Tem, com certeza. Então a gente vai ver o que a especialista nesse assunto tem a nos dizer. O Brasil é um país racista, reconhecidamente racista, reconhecido, reconhecidamente pela fala do seu presidente há muitos anos atrás, nos anos 2000, pela sua população que já reconheceu que o Brasil é um país racista e o racismo significa exatamente isso. Escolher aqueles grupos que se consideram pela ótica do racismo inferiores, esses grupos passam a não ter acesso às coisas centrais da vida nacional, ao poder de controle e definição da vida nacional. Então só sobra para as vítimas do racismo a exclusão. Então, no racismo brasileiro em que negros, indígenas e ciganos são vistos como minorias inferiores, ainda que sejamos a maioria, as estruturas de poder vão desenvolver uma série de técnicas desde a violência física à violência simbólica que empurram a gente para as margens. Mas isso não quer dizer que a gente fique lá, mas sim, mas empurram a gente para lá. Ainda que os discursos dos que estão no poder são discursos que veem a gente como margem, como marginália, como o excluído, aqueles que não valem muita coisa, populações LGBTs, mulheres e homens negros, cis e trans, a gente tem feito a construção desse país. Então, o lugar da gente nesse país é na margem? É. Mas essa margem não é uma margem pura e simples. A margem é esse lugar que forçadamente, por força da sua luta, reconstrói o novo centro e coloca esses homens brancos, heterossexuais e velhos numa posição que a gente espera que no futuro seja uma posição de fora do controle, que o controle seja da maioria, do democrático, ou seja, de nós todos. O bom da luta é poder encontrar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. O bom da luta é saber que vai ser diferente, mas para equilibrar é só lutar, não tem jeito. Voltando a falar sobre os nossos espaços, algo que me chama a atenção é a força dos nomes dados a esses espaços. Por exemplo, o nome Aparelha Luzia faz referência aos aparelhos de resistência contra a ditadura. E me veio aqui à mente um dos livros mais conhecidos de Conceição, o romance de Ponciá Vicêncio, que é a protagonista que sonhava com um nome para si, pois não se reconhecia naquele que lideram quando ela nasceu. Era como se estivessem chamando uma outra pessoa. Essa história se confunde com a de muitas pessoas e de muitas mulheres trans, que como eu, lutam pela conquista do nosso nome social, ou eu diria, do nosso apenas nome. Conceição, de que forma o não reconhecimento do próprio nome fez parte da sua vida? O nome cristão, no primeiro momento, mas também tudo no momento que a gente toma consciência, né? De criança, de mais jovem, não, mas quando você começa a perceber que o seu nome foi um nome imposto, porque o nome dos africanos e seus descendentes foram nomes impostos, na medida que nós perdemos a referência inclusive com as línguas maternas, com as línguas africanas, eu vivo esse período em que a gente tem essa busca pelo nome africano. Então, por exemplo, vários poetas vão, ou Bina Ekebuk, que é daqui de São Paulo, ele passa a adotar esse nome africano, Jami Minka, também daqui de São Paulo, e nós começamos a batizar os nossos filhos com nomes africanos. Isso é bonito, né? Ontem, ainda ontem, eu iniciei uma leitura de um livro que se chama As Lendas de Dandara, da Jari, que é uma amiga, inclusive, e ela fala exatamente disso, da busca por essa identidade que foi retirada quando o povo africano migrou, migrou não, né? Foi retirado da sua terra a força para vir para o Brasil. E ela fala exatamente disso, os meus amigos que têm descendência europeia, eles sabem como é que é a cultura deles, como foi, quais eram as festas, os eventos, e a gente ainda não sabe, a gente tem um nome cristão e um sobrenome ainda, que não é o sobrenome que nos, que nos, que não conta a nossa história, né? Conta muito, que é o, o Ponce a Vicêncio, né? Sim. Ela sabia que Vicêncio, ela era herdeira dos antigos donos, né? E aí, pois eu tive a felicidade de poder escolher o nome da minha filha, que é a Iná. A Iná está com 36 anos. Então você, você imagina quando que a gente começa essas, essas reivindicações de nos, de nos nomear. E aí, quando você fala também dessa, do descendente de europeu, né? Ele tem essa memória, ele sabe, por exemplo, quando a gente pensa nos imigrantes, reconhecemos que muitos imigrantes vieram numa situação de penúria, ou vieram numa situação também, no caso dos judeus, de fugir do próprio nazismo, mas são pessoas que têm essa memória histórica, que podem contar essa memória histórica, né? Porque ou tiveram, ou têm um retrato de família, ou lembram quem são os avós, lembram exatamente de que país eles saíram, na Europa, e não é o caso dos africanos e seus descendentes, né? E o que nós temos é aquilo que a gente tem de uma memória oral, de uma memória inventada, porque aí é um momento também que a gente tem que inventar a África como um todo, nós também costumamos tomar conhecimento de África com seus países, então a gente tinha como referência o continente africano como terra de origem. Por exemplo, eu não sei exatamente de que país, de que lugar na África meus antepassados podem ter vindo. E aí, quando eu volto também à história de Ponciá, com o arco-íris, e quando tem um estudioso das antigas, Glissant, ele vai dizer que o africano, quando ele sai do solo africano, ele não teve tempo de pegar nada. O que ele traz é a memória que essa memória vai sendo reconstituída. E quando eu lembro de ser criada em Minas Gerais, um estado extremamente católico, e que eu ouvia dizer que menina que passava de vaso de arco-íris virava menino, e quando eu pude perceber que isso era o vestígio de uma história, a gente já tinha perdido a origem do mito, mas o vestígio do mito estava. Minha mãe nunca, eu nunca tinha ouvido falar de Oxumari em Minas. Então, a gente perde o mito, mas por força dessa memória coletiva, fica sempre algo que você pode reconstituir depois. Fica um espelhamento ou uma sombra, né? Fica. Da história. Eu estava falando para a Conceição antes da gente começar a gravar como é lindo esse momento que a personagem vai passar embaixo do arco-íris e ela tem medo de se tornar menino. E o arco-íris para a gente é um símbolo muito forte. A gente se encontra nessa variação de cores, né? E ela passa e fica procurando, né? Para ver se ela virou alguma coisa, procurando algo. e encontra o prazer, fica feliz porque continua com o corpo que ela aprecia, que ela aprendeu a amar também. Mas aí ela encontra o prazer, o arco-íris, o prazer junto e junto com essa liberdade de trânsito também. Porque mesmo sabendo que ela pode se transformar em menino, ela arrisca passar. Isso, isso. Ela passa rapidinho. Eu acho linda essa cena. Liberdade, o nome disso, gente. Agora, falando em liberdade, eu quero propor alguma coisa. Já que a gente está falando sobre linguagem, conhece o Pajubá? Pai? Pajubá. É uma linguagem que tem referências africanas e também uma mistura de linguagem das travestis e do meio LGBT todinho. São palavras que a gente acaba colocando um significado diferente neles. Antes, as travestis usavam para se comunicar na rua e ninguém identificar o que elas estavam falando. E tem muito do yorubá no meio e é uma mistureira delícia. E é assim, a gente vai fazer a brincadeira dessa forma. Eu vou falar uma palavra para você. Você vai tentar descobrir qual o significado dessa palavra dentro do nosso querido Pajubá. E você aí de casa também é a mesma coisa. No próximo bloco a gente volta e aí você decide. Temos opções. Fique tranquila, viu? Fique tranquila. Vamos lá, a palavra de hoje é talbice. Talbice. O que quer dizer talbice? Rapaz, talbice. Letra A, truque ou folga em excesso. Letra B, força de expressão muito utilizada pelos gays, significando o desdém ou descrédito. Ou letra C, pessoa ou momento estranho, esquisito. Vai pensando. Você aí de casa também vai pensando. Ellen, Fefito, todo mundo. Nem eu sei. Daqui a pouco a gente vai. Eu estou com talbice. Você está com talbice. Olá! Olha nós aqui de volta com mais um bloco do Estação Plural. Eu sou o Fefito, estou com minhas colegas a Helen Oleria e Mel Gonçalves. E ó, segura, porque está todo mundo tenso aqui, querendo saber se a nossa mestra, doutora, poetisa, senhora das palavras, mulher guerreira, militante, linda, sim senhora, e eu sou muito fã dela, Conceição Evaristo, vai desvendar o Pajubá. Dizer hoje? Ela estava tensa aqui no intervalo, já vou logo confessar, viu? A palavra é talbice, Conceição. Eu vou lhe relembrar todas as opções para a gente ver se é certo ou não. Talbice pode ser um truque pequeno, uma folga em excesso, sabe aquele povo folgado? Deixa de truque, pare de armar. Pare de ser folgado aí. B, pode ser uma força de expressão, muito utilizada pelos gays, dessas que significam desdém ou descrédito. Aham, senta lá, Cláudia. Ou talbice pode ser... Talbita? Você vai chamar uma pessoa de talbita? Talbita? Não é talbita, não. Talbita. Ou talbice pode ser também uma pessoa num momento estranho, aquele momento esquisito, aquela torta de climão. Ih, baixou, tipo, pesou o clima. Ixi, tá uma talbice aqui. O que é que você acha que é, Conceição? Olha, eu vou pela terceira opção. É, momento estranho. e mesmo se não for isso, eu vou aproveitar, eu vou criar um texto que eu vou usar essa palavra pra designar esse momento. Então, momento estranho. Que ótimo. que ótimo, arrasou. Estação plural vai parar no texto dela ou influenciar o texto da Conceição? Eu tô honrada. E vocês, pajubinhas? Eu não... O que é que vocês acham? Óbvio que eu vou com ela. Eu não sou idiota. Um momento estranho, né? Um momento estranho. Isso não foi, gente. pesou o clima que talbice. Isso. Ah, e se não for, a gente arrasou. Se não for, a gente faz. Agora vai ser. Eu vou colar também, Fefito. Eu acho que a onda tá poderosa, tá forte, eu vou com a onda. Da outra vez, eu andei sozinha e afoguei, né? Então, eu vou... No pior das hipóteses, a gente dá as mãos e vai pro alto mar. Não, e na pior das hipóteses, eu acho que nós já estamos de mão dada vivendo o momento de talbice. Aí. Vamos nessa. A gente tá vivendo o momento de talbice errado. Porque a opção A, Ah, gente, essa pessoa folgada, malandra, tipo, a gente viveu o momento de talbice. É, também, também. Fica triste não, viu, Conceição? Não, de qualquer forma, faz sentido. Viu? Não faz sentido. E o bom é que talbice ia caber pra qualquer um dos três. Ai, eu tô uma taúbata hoje. Eu tô uma taúbata hoje. Nasceu mais um pajubá aqui agora, tá vendo? Não fica triste não, porque no nosso coração você já é campeã de linguagem, qualquer que seja ela. Arrasou. E você sabe na escrita, o que mais me encanta é a sonoridade das palavras. Por exemplo, talbice, você cria um texto em relação a isso. Eu tô talbata hoje, é justamente a sonoridade das palavras, eu acho que ela, ela te, pelo menos pra mim, ela me provoca a escrita. já estou dura pra escrever alguma coisa assim. Eu vou amar ler. Então, já que ela está provocada, vou provocar. Porque tá na hora de falar sobre a hora certa de tomar decisões. Sabe aquele momento de encruzilhada na vida em que o tempo para e espera uma decisão que depende só de você, de você somente. Dá até um friozinho na barriga, né? Só de pensar, a gente fica, ó, tenso, mão gelada, minha mão tá gelada agora, relembrantes alguns. Mas não tem jeito não. A gente tem que escolher pra seguir em frente. O problema é que quando a gente escolhe algo, a gente sempre deixa um outro algo pra trás. Isso pode ser meio doloroso. Mas calma aí, gente. Todo mundo passa por isso. E é exatamente por essa razão que o Estação Plural foi pras ruas ver como o povo reage nessas horas. Lacra aí esse VT, vai. Eu vou confessar pra vocês que, pra mim, é muito difícil tomar decisões. A simples decisão entre o caminho direito ou esquerdo parece um conflito. Mas eu fui pras ruas saber como é que as decisões afetam a vida do povo. E eu queria saber de você se você é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. Não. Dependendo do que for, sim. Eu sinto que eu sou uma pessoa bastante decidida. Não. Não tem? Você chega e pá. Isso. É isso. Eu vou muito com o coração. Se é uma decisão, ah, é uma decisão de trabalho, eu sempre vou, analiso todas as questões que envolvem essa decisão. E aí eu tomo, assim, sempre peço a opinião de alguém, ah, o que você acha disso? É café ou leite? Leite. Ixi, ó, gosto assim. Decisões simples. São complicadas? Tipo, eu quero café ou eu quero leite? Talvez essas sejam as mais dolorosas. Preto ou branco? Branco. Demorou um pouquinho, tá vendo? E quando não se trata de você, você costuma colocar opções pras pessoas? Você dá as suas alternativas? Eu dou opinião pra pessoa, ah, eu acho que isso seria interessante como isso. Eu tento olhar os dois lados de uma situação. Eu tento sempre instigar que a pessoa tome suas próprias decisões e se ela não consegue, eu tento ajudar a dar algumas opções pra ela fazer isso. Que democrático. Qual o recado que você deixa pra uma pessoa que, por pressão, acaba não fazendo a decisão que ela gostaria? Ah, agir mais com o coração que você vai ser feliz, né? Porque graças a ele que o restante do corpo funciona. Ah, que bonito. Muito obrigada. Agora que o povo já falou, eu vou falar da maior decisão que eu já tomei na minha vida. A maior decisão que eu tomei na minha vida foi vir pra São Paulo pra poder ser quem eu era. E tava no armário, as pessoas descobriram que eu era gay antes de mim mesmo. E, curiosamente, quando eu tava no meu trabalho, todo mundo dizia pra mim vai pra São Paulo, vai pra São Paulo, lá você vai se dar bem. Lá você pode ser gay. No fundo, távamos dizendo exatamente isso. Lá você pode ser gay e não apanhar na rua. Talvez apanhe na rua aqui em São Paulo. Não, Fefito, de jeito nenhum. Bem orgulhoso. Não vai, Fefito. Não vai. Você, inclusive, vai se instrumentalizar, meu bem. Porque se alguém levantar a mão pra você, meu bem, aí dessa pessoa. Aí dessa pessoa, você. Aí dessa pessoa. Não é bem doido, né? Vim aqui pra São Paulo combinou com o quê? Com eu sair do armário pra minha mãe. Esse negócio de decisão é uma coisa que me deixa assim. Porque a gente tá decidindo coisas o tempo inteiro. E vocês? Eu já tô olhando pra Conceição. Eu também quero ver. qual a Conceição? Pois é, interessante porque parecem as maiores, as decisões mais importantes da vida da gente é sair. É o movimento de sair. Pra mim, o mais importante também foi quando eu saio de Belo Horizonte pra ir pro Rio de Janeiro. Que foi, assim, o momento decisivo na minha vida. Foi aonde eu fui fazer o concurso pra magistério. E aonde eu construí a minha carreira profissional que se eu tivesse ficar em Belo Horizonte naquele momento eu não conseguiria. E era um momento também que a minha família, a pessoa que poderia naquele momento ajudar economicamente a família era eu. E em Belo Horizonte não tinha concurso pra magistério, não tinha nada. então esse foi o momento mais importante na minha vida. Foi o momento que eu saio de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro. A gente tá aqui falando de grandes decisões e isso me lembrou do arco-íris de Ponciá, a protagonista de Conceição Evaristo. No livro Ponciá Vicêncio, a menina tinha esse medo de passar por baixo do arco-íris que pra ela era uma cobra colorida bebendo água do rio. Então, se a Ponciá atravessasse o arco-íris ela se transformaria num menino. mas somente passando pro outro lado a menina chegaria ao rio. Era uma grande decisão pra se tomar, não é mesmo? Conceição, foi difícil fazer ela passar por baixo desse arco-íris? O tempo todo nós estamos passando nisso que você fala a gente tem que tomar várias decisões na vida, né? O tempo todo a gente tá passando pro outro lado e muitas vezes a gente vai e volta. Agora, como personagem a Ponciá Vicêncio ela tinha dentro dela um desejo de desafio da própria vida a Ponciá Vicêncio ela faz uma decisão fundamental na vida dela é quando ela vai pra cidade que é uma espécie também simbolicamente ela atravessa pro outro lado do arco-íris quando ela vai pra cidade. Agora, é difícil porque tomar decisão é difícil. A gente não toma normalmente esse momento de tomar decisão são momentos que você arrisca você não sabe as consequências da sua decisão ela é uma personagem que arrisca ela tinha aquele temor de passar debaixo do arco-íris por exemplo quando Ponciá Vicêncio decide ir pra cidade foi uma decisão fundamental na vida dela mas só quando ela está no trem quando ela está já na cidade é que ela começa a pensar também no que ela tinha feito porque muitas vezes também a gente toma decisões que são fundamentais na vida da gente mas você toma toma no impulso né sim sim toma no impulso mas eu acho tão bonito que a gente decida experimentar e provar o que tem do outro lado do arco-íris isso e não tem volta depois que a gente prova não tem volta porque é isso pra muitas coisas a gente está atrás de um sim e o não é o que a gente já tem mesmo então tentar o sim é mágico eu gosto dessa cidade de estar em trânsito embaixo do arco-íris por exemplo eu fiquei 40 anos tem 40 e tantos anos que eu moro no Rio de Janeiro muito mais pelas circunstâncias também porque a minha ideia por exemplo quando eu fui para o Rio de Janeiro quando eu também passo por baixo do arco-íris quando eu saio de Belo Horizonte para ir para o Rio por exemplo uma das coisas que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me casar eu não tinha esse projeto de casar o meu projeto de vida era de estudar viajar sair fora e experimentar outros espaços costais quando eu encontro meu marido que tinha também esse espírito aventureiro então foi no momento inclusive das guerras de libertação das colônias ex-colônias portuguesas Angola Moçambique havia uma possibilidade muito grande a gente iria para um país de língua portuguesa havia possibilidade muito grande da gente ir trabalhar lá então essa era a ideia da gente nós nos conhecemos e coisa e tal e tinha esse projeto de ir ou para Angola ou para Moçambique aí eu me engravido quer dizer também foi uma gravidez que eu escolhi eu queria ter um filho coisa que também não tinha me passado pela cabeça até naquele momento quando eu encontro com ele aí eu decidi ter filhos aí tem o Ainá então Ainá a gente teve que mudar esse projeto de vida da gente por questão de saúde dela minha filha tem uma síndrome genética e coisa e tal então a gente foram momentos assim que a gente mudou tudo em função de Ainá mas essa ideia de sair por exemplo eu não consigo conceber por exemplo como que uma pessoa nasce e morre na mesma casa pelo menos ao menos trocar de casa em 40 anos 40 e poucos anos de Rio de Janeiro eu já morei em mais de 20 lugares agora eu estou em Maricá tem 5 anos que eu estou em Maricá amo Maricá mas agora já comecei a olhar pra casa eu acho que eu tenho que mudar inspira né no sentido mais profundo também a gente se muda em tudo em tudo você gosta dessa ideia de mudar também pessoalmente gosto e é interessante pelo seguinte porque é mesmo quando eu era mais jovem eu passo uma imagem de uma pessoa muito ponderada eu sou uma pessoa extremamente aventureira então o novo o proibido tudo o proibido proibido pelas sim pela normativa é tudo me atrai muito quando eu falo jamais por exemplo eu pensava em me casar e eu casei mesmo casei na igreja casei no papel mas será que isso é o caso também a mesma engraçado mas era algo que eu nunca planejava por exemplo a própria o próprio o próprio desejo de maternidade em mim nasceu muito quando eu me apaixonei pelo meu marido porque até então não entende então essa ideia é provar o desconhecido e gostar do que seria desconhecido me seduz muito agora é interessante porque as pessoas não é agora que eu tenho 70 anos entende mas as pessoas sempre me viram uma pessoa muito assim muito comedida você parece mesmo super comedida acho que é a sua fala né isso que é pausada ela é respirada você tem mesmo uma energia super tranquila e aí mas eu tenho uma amiga que fala comigo que Conceição quem não te conhece é que te compra a gente compra muito te conhecendo Conceição eu preciso interromper esse papo bem delicioso bem tranquilo que vai se deixar intranquilo depois porque eu tenho certeza que muita coisa que a gente falou hoje vai ficar aqui ó dentro de você você vai levar pra casa vai ficar pensando ruminando e vai atrás da obra da Conceição o programa chegou ao fim que pena pra gente fechar com chave de ouro eu queria pedir pra Conceição recitar mais um poema ou um trecho de algum de seus livros será que você pode Conceição? posso oba que maravilha bem dentro do espírito do que a gente tá falando eu vou dizer um texto que provavelmente as pessoas não imaginariam é um texto que eu escrevi agora bem recentemente não imaginariam que eu escreveria vergonhamento um vergonhamento a me calar o peito a me serrar a voz a me ferir a vista a me bulir o corpo enquanto o escondido de mim em mim em assanhamento goza uma nua imagem a sua em acasalamentos sobre mim sexy tô até sem água vocês são evaristas muitíssimo muito obrigado muito obrigado volte mais vezes Estação Plural é sempre seu que belas palavras fiquei sem fôlego viu gente você em casa recupere o fôlego também muito obrigado pela companhia sempre muito agradável vale pra gente se achar desse programa tweet com a hashtag Estação Plural a gente fica por aqui mas volta semana que vem tá? tchau 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 foi um prazer Legenda Adriana Zanotto